E aí, torcedor do Palmeiras? Não tá nada verde, né? Eu sei isso, eu sei muito bem disso. Na verdade, era pra mim ter postado esse vídeo já de manhã, mas eu continuei o dia todo sem internet, voltou agora de tardezinha e eu tinha uma tatu marcada pra fazer hoje, uma rosa aqui. Foi um meio de me distrair um pouco, porque o Palmeiras tem tomado muito, tem sugado muito as minhas energias. Tá doendo ainda, gente, porque tá recente, né? Sofri um pouquinho, mas não sofri mais do que ver o jogo do Palmeiras. Eu trago algumas informações pra vocês, porque desde cedo eu já sabia de uma reunião que ia acontecer. Como eu disse, eu ia postar, mas eu fiquei sem internet, fiquei não, né? Estava sem internet há três dias e voltou agora e agora que eu estou conseguindo gravar esse vídeo pra vocês. Eu queria só pedir o apoio com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sino da notificação aí pra não perder nada, nenhum vídeo novo. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá que eu tô muito revoltada, muito chateada. Ontem eu fiz um pós-jogo, eu tava brava, mas eu não me exaltei porque a minha vontade era de dar risada. Sabe quando você tá muito brava que você tem vontade de dar risada pra não socar alguma coisa, não socar alguém? Eu tava desse jeito ontem. Por fim, aconteceu essa reunião, até achei que o Lucha poderia cair hoje, não foi o que aconteceu até agora, né? Até esse exato momento que eu estou gravando. As informações que chegaram, assim, foi que o Lucha disse algumas coisas que me deixaram aí com a pulga atrás da orelha. Ele falou que alguns jogadores não fazem o que ele manda dentro de campo. Na verdade, meio que ele deu a entender ali que tem jogador que nem era pra estar no Palmeiras, né? Eu queria saber em que momento que o Lucha perdeu o comando. Um técnico que sempre foi tão, né, tão pulso firme. Um técnico que já deixou tantos medalhões no banco. Um técnico que já treinou o Real Madrid. Eu lembro que na época que ele treinava o Palmeiras, né, eu lembro que Edmundo não falava com o Evair, mas dentro de campo eles honravam e respeitavam o Palmeiras. Não interessa se tava brigado, se não tava. Dentro do campo era parceria. Eu queria saber realmente em que momento ele perdeu o elenco, porque ontem o Vinha saiu revoltado com ele. Foi nítido. Eu vi o Vinha, faltou jogar a bola na cara dele. Se eu fosse o Vinha, eu tinha jogado, né? Na verdade, eu acho, e eu comentei sobre isso no debate também, que o Lucha, gente, é igual a situação do Roger quando treinava o Palmeiras. A gente já sabia que ele ia ser demitido do Palmeiras. A gente só não sabia o jogo. E pra mim o Luxemburgo é a mesma coisa. Não foi demitido hoje, não foi demitido ontem, mas basta mais um ou dois deslizes e a torcida não, né? E a diretoria não vai bancar o tempo. Que eu sei que vai muita gente comentando aqui, inclusive no meu pós-jogo de ontem, muita gente reclamando e falando, Cássia, mas o problema do Palmeiras não é só técnico. E eu venho falando isso há dois, há três anos. Eu sei que o problema do Palmeiras não é só técnico. Não adianta só mandar o Luxemburgo embora e deixar fulano, ciclano, beltrano aqui no Palmeiras. Tem muitos jogadores que precisam fazer a malinha e ir junto. Gagliotti precisava pedir o boné dele também e vazar, ser homem, falar, não deu certo, não sei administrar. Preciso deixar o Palmeiras. Precisa vir um presidente competente. Ali muitas coisas precisam ser ajustadas. Eu sei de jogadores aí, já que é pra falar, vamos falar. Então, que no final de ano, quando joga aquela pelada com amigos e tudo mais, dá vida. Quebra a perna, rala a perna, mas dentro do Palmeiras, quando tá vestindo a camisa do Palmeiras, é um sono, né? Enfim, o que deveria ser feito é uma limpa, começar do zero. Não interessa que tem que pagar multas e mais multas pra jogadores que têm contratos longos. Investe na base, dá mais oportunidade pros outros meninos que não subiram ainda, né? Alguma coisa tem que ser feita. Eu sei que o Matos aí, quando saiu do Palmeiras, deixou a gente com a situação... Não que nós estamos numa situação financeira complicada, né? Mas foi investido dinheiro em jogadores que não deveriam ter vindo. Aí, recentemente, agora tem essa do Rony também, que a torcida já tá de saco cheio. E assim, gente, não tem como defender o Luxemburgo, nem pedir a permanência de um técnico que tá mais doido que eu, porque eu falei pra vocês ontem que eu deixei de falar no pós-jogo, mas que eu ia comentar, o Angulo novamente não estava relacionado. Ele pediu que o Angulo voltasse pra ser o substituto do Verón e não utilizou o menino. O quê? Um jogo ele colocou o menino pra entrar? Então, como que eu vou defender um cara que nem ele sabe o que tá fazendo? O Verón tá machucado sei lá há quanto tempo. Tá numa transição física ainda. Um jogador novo. Ali no Palmeiras não é só técnico, não é só jogadores, é departamento médico, é fisiologista, é presidente. Ali é tudo muito errado, gente. Aí vem o Galvão e me fala que é um absurdo o Palmeiras demitir o Luxemburgo nesse exato momento, que a torcida do Palmeiras é amendoim. Ah, isso a gente já sabe, né? Nós somos mesmo. Porque é a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que ele tem um elenco bom na mão, que ele pode fazer muitos jogadores ali ainda extrair o melhor deles. Mas deixa eu avisar uma coisa pro Galvão. O Luxemburgo tá aqui desde o começo do ano. Me cita aí, jogos do Campeonato Paulista que o Palmeiras jogou. Nossa, de encher os olhos. Não é de agora, não é depois da pandemia. É bem antes. Desde o começo do ano, o Luxemburgo não conseguiu ainda fazer o time do Palmeiras jogar bonito, jogar pra frente. O Palmeiras é um time que faz um gol, recua, fica segurando o resultado. Essa não é a identidade do Palmeiras. Essa é a identidade do outro lado lá. Lá longe, daquele outro clube lá. Não do Palmeiras. E o que me surpreende é que o Luxemburgo nunca foi um técnico assim. Ele sempre quis jogo, sempre gostou do futebol bonito. Até porque ele ficou um tempão aí sem comando, né? Sem comandar nenhum clube, na verdade. E dizer que estava estudando e tudo mais pra isso, pra isso? Me falam aí dos últimos anos, quais jogadores que vocês sentem saudades que saiu do Palmeiras? Porque, pra não dizer que eu estou apenas pegando no pé do técnico. Quem, gente? Keno, talvez. O Dudu agora recentemente, que inclusive eu ia falar sobre ele também, que o Dudu, o Marcos, né, postou lá dizendo que queria que o Dudu voltasse, que o Dudu já estava na hora de voltar. Fez um post assim, o Dudu falou que já já está aí de volta. Se é verdade ou não. Bom, essas palavras saíram aí das mãos, né? Porque foi escrita das mãos aí do Dudu, que ele vai retornar logo ao Palmeiras. Mas, ele pode voltar. Sim, acho que nós sentimos muita falta dele ali, né? Daquele jogador que faz algo individual. Mas não vai ser ele que vai resolver todos os problemas do Palmeiras. Não só ele. Ele pode vir. Mas com esses pés de ratos aqui do Palmeiras, esses mesmos jogadores, que eu tenho certeza que foi um dos motivos que ele falou, opa, deixa eu ver quem está jogando do meu lado aqui. Não vai dar em nada. Deixa eu ganhar um dinheirinho lá fora, depois eu volto. Desse jeito não vai acontecer nada. Fora a cara da dona Leila. Eu não vou nem comentar, não, não vou nem comentar sobre ela. Postou foto hoje toda bravinha, com a cara fechada. Postou uma frasezinha lá, que eu nem lembro agora. Não vou falar nada da Leila não, porque já me tira do sério, já. Me tira do sério. Ela é só a patrocinadora do Palmeiras, né? Ai, ai. Bom, gente, que muita coisa ali precisa mudar. Não é de hoje, não é de ontem. Faz anos. Quem me acompanha aqui já sabe quais são as críticas no que eu pego mais, no pé, no que eu cobro mais. Eu sei que a gente acabou de ganhar no Campeonato Paulista, mas já passou, já fomos campeões, já comemoramos, já gritamos. Já vamos ser gratos ao luxo pelo resto da vida, por esse título. Mas agora pensar lá na frente. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ainda dá tempo de mudar. Ainda tá no comecinho, ainda dá tempo. Só que os jogos estão passando, as rodadas estão passando. E esses pontos que a gente perdeu, que poderia ter ganho, lá na frente, quando o Palmeiras tiver, sei lá, a... Tô sendo otimista. Quando o Palmeiras tiver, sei lá, a 10 pontos o líder, a gente vai falar, opa, lembra do Palmeiras que jogou contra o Goiás? Lembra daquele jogo contra o Fluminense? Lembra daquele jogo contra o Bahia? Nossa, lembra daquele jogo contra o Inter? Nossa, são pontos que somando daria pra gente estar na liderança tranquilamente, né? Mas a Cássia fala demais, torcedor, não é não? Enfim, eu queria mesmo atualizar vocês sobre essa reunião aí que aconteceu hoje e sobre o que o Lucha falou, que... Sobre o elenco do Palmeiras, enfim, deixo a opinião de vocês. Gente, terminando o vídeo aqui, a câmera parou de gravar. Tava me despedindo de vocês, né? Então é isso, eu volto aí em qualquer momento com mais informações, se o Lucha vai cair, não vai, se vai ficar no Palmeiras, enfim, torcedor. Muito obrigada por terem ficado comigo aí até o final, tá? Deixa o like, compartilhe, deixa a opinião de vocês aqui, a gente se vê aí passando mais água com o Palmeiras. Até a próxima e avante palestra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.